Olha, hoje é dia do comerciante, né? E se você não for um, eu tenho certeza de que você tem ou um amigo, ou você mesmo. E você sabe da dificuldade que o comerciante passa diariamente, né? Seja para vender, seja para contratar, para começar, para recomeçar, como recomecei na minha vida. Tantas e tantas vezes. Bom, nós já falamos sobre envelhecer. Agora vamos falar dessa gana, dessa força que existe dentro de nós quando é necessário recomeçar. Então vamos então receber o empresário Sandro Rodrigues e o filósofo e escritor Matheus Jacob. Muito, muito obrigado por estarem com a gente. A gente que agradece. Boa tarde, querida. Honra. Ah, honra, hein? Imensa. Obrigado. Minha honra. Obrigado. Você está bom, querido? Tudo bem? Sempre foi um prazer te ver. Obrigado por ter vindo. Você está bem? Tudo certo. Faz tempo, né? Tudo certo. Faz tempo. Estamos juntos. Bom, vou falar agora dessa história de recomeçar. Eu acho que... Superação, né? Recomeçar. A vida é recomeço. Todo dia. Claro. Claro. Eu vou dizer, mesmo... Hoje é dia do comerciante, não está fácil para ninguém. A economia nossa está caindo aos pedaços e tal, mas... Ah, você, por exemplo, Sandro, que é um empresário de grande sucesso. Você já quebrou alguma vez? Todas. Primeiro, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Sandro. Uma honra. Obrigado por estar aqui, querido. Obrigado. Fala desse assunto que eu gosto tanto. As pessoas perguntam assim, pô, Sandro, você já quebrou algumas vezes? Eu falo, gente, você vai quebrar até a hora que der certo, entendeu? Exatamente. E alcançar o sucesso, ter resultado, é ter essa resiliência de quebrar e continuar, e continuar, e continuar, entendeu? Eu acho que a gente tem que tirar proveito da diversidade. Sempre. De ter conhecido contigo e, fundamentalmente, imaginar que você só vai aprender errando. Não sei. Você chegou a perder mesmo, para valer? Olha só, a RinoD tinha, estava comentando, 20 anos. A empresa começou na garagem de casa, eu, meu pai, minha mãe, em 88. Ela já estava com 20 anos quando eu mudei o modelo de negócio. Era uma empresa pequena, era uma empresa pequena, com muita dificuldade nesses 20 anos todos. Mas, em 2008, quando a gente começa, a gente muda o modelo para o marketing multinível, o nosso faturamento no primeiro mês cai 90%. Perdeu tudo? Tudo. Tudo. Tudo que a gente tinha, tudo que nós ganhamos em 20 anos de negócio, Matheus, em 20 anos, que não era muita coisa, a gente devolveu tudo para a empresa. Tudo para a empresa. E passamos aquilo que eu costumo, que eu conto para a nossa rede de consultores, nós vivemos o nosso grande deserto. Foram quatro anos muito difíceis. Muito, muito difíceis. Isso é uma inspiração, porque, eu não sei, Matheus, de onde a gente tira essa força para começar de novo, hein? Rony, eu queria primeiro agradecer a chance de estar por aqui. Eu que agradeço a sua presença, ficou louco, menino? Sempre uma honra encontrar você, o Sandro, que é uma fonte de inspiração para mim. Sem dúvida alguma. Eu acho que essa força, tem um filósofo que diz uma frase que eu gosto muito, que é, a gente é tão grande quanto aquilo que a gente é capaz de superar. E eu acho que essa força tem que ver disso. Eu já cheguei a perder algumas coisas pessoais, já cheguei a largar tudo do ponto de vista profissional, sempre buscando ser alguém melhor do que eu poderia ser, através das adversidades. Então, eu digo que, se a felicidade só é possível na alegria, é uma felicidade pequena demais. A gente tem que ser capaz de ser feliz também na tristeza, na superação, no conflito. Eu acho que a força tem que ver disso. É, Sandro, você acha que só que fracassa é que pode conhecer o sucesso? Ou é um clichêzinho errado? É que as pessoas, quando a gente fala a palavra fracasso, né? A palavra fracasso, ela tem uma questão, todo mundo leva para um negativo, uma coisa horrível. Claro, que se você perguntar para a pessoa que você prefere fazer sucesso ou fracassar... Prefere vencer ou perder, eu prefiro vencer, faz parte, entendeu? Mas é que o fracasso é a trajetória. Uma trajetória de sucesso, pelo menos daquelas que eu conheço, daquelas que eu li, dos grandes empresários, grandes homens, grandes mulheres, tem vários momentos de fracasso. De novo, por que a vitória é tão, na minha visão, por que a vitória é tão saborosa? O dia de vitória é tão incrível, porque eles são poucos na vida. Eles são poucos na vida. Muito poucos. Porque você luta, 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 luta e demora a chegar esse dia da vitória. Por isso que eu falo para as pessoas, como o Matheus acabou de falar, isso é da felicidade, né? A felicidade, se for só quando está bem, realmente é muito pequena. É muito pequena. A pessoa tem que realmente vibrar todo dia. Então o fracasso faz parte da caminhada, não tem jeito. E sabe uma coisa, Matheus? Eu acho que a gente fica paralisado diante do medo de falhar profissionalmente, do fracasso profissional. É, uma das coisas que acontece, do mesmo jeito que o passado sempre traz o lamento para o presente, a incerteza do futuro, a gente não sabe como as coisas serão, traz essa paralisia, né? Então o medo, o incerto paralisa a gente. Só que se a gente não é capaz de superar esse medo, se a gente não é capaz de transpor essa barreira, a própria paralisia já é um fracasso em si. Você precisa escolher uma vida. Você precisa fazer algo. Eu acho que esse é o caminho para a superação desse medo. É porque muitas vezes a gente se perde nesses pensamentos, mas na minha visão também isso só impede que a gente possa evoluir nessa existência, nessa vida, né? Mas como é que a gente faz para não cair nessa? É, quando a gente fala de medo, né? Quando a gente fala, meu conceito de medo, o pessoal confunde medo com ausência de coragem. Acho que são coisas distintas. Até porque o medo é uma característica humana que nos trouxe até aqui, né? Se o ser humano não tivesse medo, se o ser humano não estaria, a gente não teria evoluído. É verdade. Não teria evoluído, né? Uma criança fica na beirada do parapeito do prédio e ela não tem medo, entendeu? Ela não sabe dimensionar o que é isso. Eu costumo dizer que quando você tem um grande sonho, você tem algo realmente que te mova, sabe? Um grande objetivo, alguma coisa que... O sonho é o combustível da vida, né? E você tem medo, eu procurava sempre fazer... Até hoje, né? Até hoje eu tenho meus medos também. Eu procuro fazer sempre a seguinte reflexão. O que eu faria mesmo com medo? Uau! E vou lá e faço. E vou lá e faço. Sabe? Acho que o medo é exatamente isso. Você pega a mentalidade e fala... Você se imagina, pelo menos funciona comigo. Sabe? Se eu mesmo com medo... Se eu não tivesse medo, o que eu faria? Eu vou lá e faço. Sabe? É assim que a gente tem. Eu prendi com meu pai e com a minha mãe, isso. E tá certo. Sensacional. Eu não sei... Vocês passaram por muitos obstáculos na vida, com toda certeza, como nós, eventualmente, seres humanos, passamos. Mas quais foram os maiores obstáculos que tiveram que enfrentar, superar, etc? Rony, eu acho que, pra mim, a história que me levou até a escrita e a filosofia, eu, muito rápido, em um instante, eu vi perder alguém, que eu tinha uma relação de 10 anos. Então, era uma relação que eu tinha... Eu conheci ela, uma menina ainda, e depois tinha se tornado uma mulher. E, simplesmente, eu vi um dia, em um acidente, tudo desmoronar. Eu precisei encontrar um caminho, inclusive repensar a minha própria existência, o que eu tava fazendo da minha vida. E, hoje, eu vejo, 5, 6 anos depois, onde essa trajetória me trouxe. E acho que foi exatamente essa força, essa consideração por tudo que eu vivi, que me trouxe até onde eu tô hoje. E eu não mudaria isso. Acho que é o que me tornou quem eu sou. Mas foi um aprendizado difícil. Com certeza. Pesado. Mas eu acho que são os que mais ficam. Ah. Você, Sérgio. Olha só, Rony, eu, quando pergunto, né, pô, quem é o Sandro Rodrigues? Eu sou filho da costureira e do torneiro mecânico. Minha mãe tem a quarta série primária e meu pai tem a quarta série primária. Inclusive, meu pai faz aniversário amanhã, junto com você. Fala, bonitão! Tamo junto, Ribeiro. Seu Francisco. Francisco, estamos... Chicão, chicão, chicão. Chicão, estamos bem na fita. Fala a verdade. Estamos muito bem. Então, meu pai e minha mãe, imagina, nos anos, no começo dos anos 80, ousaram sonhar e mudar nossas vidas. Minha mãe pega uma sacola e sai vendendo produtos, São Paulo, afora, e eu junto com ela. Tinha 12 anos de idade. E a gente começa a Rinode na garagem de casa em 88, né, com muita dificuldade, com muita dificuldade. Passam-se 20 anos e eu tô na empresa dentro do primeiro dia. E eu tô... Eu sempre acreditei que a Rinode fosse... Ela tinha potencial pra ser uma grande companhia. Uma grande companhia no sentido de levar valor pras pessoas. Nós temos uma missão muito, muito forte de levar oportunidade pras pessoas mudarem de vida. E como eu estava contando pra você, eu entro no Marketing Multinível em 2008 e simplesmente eu te perdi tudo. O meu irmão, por exemplo, eu tive que viver coisas assim. Você fez com que a nossa família perdesse tudo. E agora? O que você vai fazer? E você tem que levantar todos os dias, sem perder a crença, sabe? Sem perder a crença. E muitas vezes, Matheus, não sei se você conhece assim, mas muitas vezes é nesse momento que as pessoas fraquejam. Sim. Porque nesse momento de muita aprovação, você tem muito aquilo que eu chamo do ladrão de sonho. Sabe? Do ladrão de sonho. Pessoa que vem te contar uma história, que vem te tirar do caminho, que vem tentar fazer com que sua crença se abale. E se você não estiver atento, você abre mão de sonho. Você abre mão de sonho. E pra mim, a razão da vida é o sonho. Sim, sem dúvida nenhuma. Não tem? Que coisa, rapaz. Sabe que eu falo mesmo nessas histórias de superação, que são tão inspiradoras pra todo mundo, né? Eu me envolvi, eu sou rato de filosofia, rato de filosofia. Adoro filosofia. Eu digo rato de filosofia assim, aquele que vai pra biblioteca e tá lá agarrado com Schopenhauer, com Spinoza, com... Legal. Adoro a filosofia. E de fato, muitas vezes, eu busco um certo consolo, porque todos nós temos ainda aquela... Eu, por exemplo, com 75, eu acho que falta pouco tempo pra poder realizar aquilo que eu queria. Esse é o meu único revés, né? Eu fico com isso. E eu me consolo na filosofia. A filosofia, pra mim, ela é uma fonte de sabedoria incrível. E é o próprio... Dizem que a filosofia... Antes diziam aprender a morrer e agora a gente diz que é aprender a viver, né? É exatamente esse o caminho. Um filósofo contemporâneo que eu conheci, que era meu pai, caraculto, informado e tal, ele disse que é importantíssimo o amor ao trabalho. O amor ao trabalho que você tem. Foi um desastre na minha família quando eu resolvi seguir pro caminho da comunicação, que eles queriam que eu fosse... Que eu desse continuidade, que eu fosse... Enfim, do negócio deles, que eu não gostava. Mas, depois meu pai falou comigo, meu filho, que bom. Você vai se divertir a vida inteira. Você não vai trabalhar nunca. Fazer aquilo que gosta, ter amor, aquilo que gosta, é fundamental. E eu continuo tendo. Deus me livre. Se eu perder isso aqui, eu tô rachado em banda, né? Porque ser sucessor de um negócio de família que você não gosta. Não, é terrível. Não, eu seria, sei lá, me deram até cargo tudo. Terrível. Eu fui diretor adjunto. Sabe o que é isso? Você que é empresário? Aham. Nada. Diretor adjunto. Nada. Agora, tem alguma estratégia pra gente ter sucesso naquilo que se faz? Ou existem fórmulas? Eu acho que não, né? Fórmulas? É. Não, não existe. Tem que trabalhar duro, tem que ser apaixonado. O que você falou, a paixão é fórmula. Tem que ter coragem. Tem que ser muito resiliente, tem que ter um grande sonho. E eu costumo dizer, né? No livro eu falo um pouco sobre isso. Eu tenho três palavras que me definem como homem, como profissional, como pai, como amigo, que é paixão, crença e atitude. Então, você tem que ter paixão. E paixão, pra mim, vem da fé, né? Da fé que eu tenho em Deus. Eu sou cristão. Vem dessa fé que eu tenho em Deus. A crença que você tem um objetivo a alcançar. E esse objetivo tem muito valor. Você tem que olhar pro seu objetivo e falar, tem valor. E não é só pra você. Tem que ter valor pra quem tá se relacionando com isso. Quem tá se relacionando com isso. E a atitude. Que é onde a maioria das pessoas erram, Rony. E quando você pergunta pras pessoas, você fala assim, você é apaixonado por aquilo que faz? Todo mundo fala. Sou. Você acredita que você tem potencial de desenvolver um grande trabalho pelo tempo que for necessário? A pessoa fala assim, eu creio. Tá bom. Se essas três palavras pra mim são as mais importantes, onde elas falham? Na atitude. Sim. As pessoas não pagam o preço pelo tempo necessário, Rony. É impressionante. É impressionante. Eu nunca parei eu pensar nisso, mas é... É impressionante. É absolutamente verdadeiro. Sabe por quê? Porque o Deus que eu creio, ele é justo. Ele não joga dados. Ele não escolhe. Então, a gente fala assim, né? Que Deus é o Deus do impossível. Então, o possível é por nossa conta. Claro. O possível é por nossa conta. E as pessoas, muitas vezes, elas desistem de fazer o possível. Por quê? Porque elas não são resilientes pra suportar os nãos que a vida vai trazer. Ai, quantos? Quantos? Não é, Matheus? Fala. Eu acho que é um processo inevitável, né? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que definir também o que é sucesso. Sim. Então, muitas vezes, você não pode se espelhar no outro. Não. E aí, não é aquilo que você ama. Lógico. E aí, nesse processo de encontrar o que você ama, eu digo muito que quando você faz aquilo que você é apaixonado, surge um estado de união com o seu trabalho, com a sua profissão, com o seu comércio, que você nem oprime aquilo e você nem se torna submisso àquilo. Então, você tem um respeito por aquilo que você existe em igualdade. E eu acho que é esse equilíbrio que faz você superar e transformar esse constante convite à ação que o Sandro falou, num próprio ato em si, né? É assim que você torna aquele sonho algo existente. Sim, você traz a... Assim que você tira do impossível e insere na possibilidade. Exatamente. Tornando aquilo real. Esses dias eu vi uma frase muito legal, é mais ou menos, se eu lembro corretamente, é mais ou menos assim. Amo o que faço, porque faço onde faço. Correto, não é legal? Mais do que entendido. Oh! Carlinhos, eu estava pensando que não vinha mais. Obrigado, Carlos. Deixa eu só provar aqui. Inclusive, tem o prato para vocês também, da Boa Lembrança, porque quando come esse prato, lá no restaurante, ganha o prato da Boa Lembrança. Ah, que legal! Que presenteio e o Rony vocês vão levar assim. Estou honrado. Esse nosso sonho aqui de 10 anos. Bom apetite. Hum! Bom? Vamos ver. Bom é água com açúcar, Carlinhos. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Parabéns. Bom demais. Obrigado, 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 querido. Olha ali, cara. Por que vocês são assim comigo, tão perversos, né? Essa história de programa ao vivo dá nisso. A gente não consegue nem comer. Guarda pra mim. Perfeito, Carlos. Muito saboroso. Isso aqui vai virar... Muito saboroso. Sopa? Não. Vai virar sorvete. Porque quando eu acabar o programa vai estar frio. Mas você guarda pra mim de qualquer maneira. Um pouquinho no micro-ondas. É, no micro-ondas, né? Sandro, obrigado, querido. Saúde. Vamos lá. Vamos lá. Saúde. Obrigado, querido, pra vocês também. Foi ótimo. Um grande prazer. Esse, ele é... O Sandro é autor do livro chamado Crença Inabalável. Isso aí. E que a gente não tem aqui pra mostrar a capa, mas... Tá ali, ó. Ah, então traz aí, por gentileza. Vamos os dois. Obrigado, Carlinhos. O livro dos dois. Ó. Isso aqui do Sandro. Tá bonitão aqui, o Vitor. Photoshop fica legal. Aqui, ó. Crença Inabalável. Esse é o livro do Sandro, o Sandro Rodrigues. E coragem de existir. Isso mesmo. Por uma vida digna de ser vivida. Que é do Matheus Jacó. Olha aqui, ó. Da filosofia. Filosofia mesmo. Pura. Legal? Obrigado, minhas crianças. Foi ótimo, querido. Não precisa ir embora. Vocês ficam por aí que eu já volto. É um aniversário. Ah, obrigado. É um aniversário. Fiquem aí que a gente vai voltar pra almoçar junto. Tá bom. Obrigado, querido. Obrigado, Sandro. Um beijo pra você, queridão. Sucesso, obrigado. Matheus, obrigado por ter vindo, querido. Beijão também. Obrigado, hein? Tchau, tchau.